Até que a noite os velhos falavam coisas dessa vida Eu era criança, hoje é você e no amanhã nós Eu era criança, hoje é você e no amanhã nós Água de bebê, fica no quintal, sede de bebê E o esquecer era tão amado que o tempo paga Tinha sapiá, tinha laranjeira, tinha manga rosa e tinha o sol da manhã E na despedida, cheio na varanda Cheio na estrada, rio no coração Cheio na varanda, cheio na estrada, rio no coração Cheio na varanda, cheio na varanda, rio no coração Cheio na varanda, cheio na varanda, rio no coração